Se você que votou Crivella no primeiro turno conseguir mais dois votos, eleição tá ganha. E aí, não vai voltar o pedágio da linha amarela. A gente vai construir a Fazenda Nova Esperança para as crianças pobres na Zona Oeste. Fazer o Hospital dos Idosos e também baixar o IPTU. Por favor, no dia 29 de novembro, não tenha dúvida, vote Crivella, vote 10! Tchau, tchau!